Muito bem, então, boa noite. Vamos começando, então, a aula de hoje. Hoje vai ser o nosso quarto encontro, né? Então, esse quarto encontro, a disciplina, essa aqui é dividida em encontros e não em unidades e sessões. Então, nós estamos no quarto encontro hoje. Esse quarto encontro, nós vamos dar uma finalizada, uma arrematada naquela revisão da parte de química orgânica. Tirar alguma eventual dúvida que vocês tenham tido e vamos já iniciar o que é próprio da matéria mesmo. Nós já vamos falar de um pouco de propriedades dos fármacos que interferem na sua ação, né? Porque é o objetivo da química farmacêutica a gente entender isso. E depois, quando a gente descobre, então, quais são esses parâmetros que acabam influenciando na ação de um fármaco, você pode mexer, pode fazer alterações nesses parâmetros, numa molécula, para que ela haja mais ou para que ela haja menos, de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Beleza? Então, nós vamos agora, eu vou compartilhar de novo aquele slide da semana passada, aquela partezinha final, que já ficou meio corrida. E nós vamos dar uma passada aqui nela para poder finalizar. Bom, isso aqui nós falamos, então, da química orgânica, só relembrando. Nós falamos que, inicialmente, a química orgânica tinha sido nomeada, né? A química orgânica era aquela química dos compostos provenientes de seres vivos. Então, só aquilo que era oriundo de ser vivo é que era orgânico. E aí, depois, eles conseguem, então, fazer a partir do cianato de amônio, sintetizar ou produzir a ureia, que era considerado um composto orgânico. Consequentemente, aquela terminologia anterior cai. Então, o conceito atual, a gente pode dizer que é a química do carbono, basicamente a química do carbono. Mas, né, eu tenho algumas exceções de elementos aí, de moléculas que têm carbono, mas que não são orgânicas. Nós falamos das propriedades do carbono, os tipos de ligação, que normalmente são ligações covalentes, né? E os compostos orgânicos, geralmente, não são bons condutores, justamente porque eles, a maior parte deles não têm polaridade, tá? Outra coisa, né, as medidas de propriedade gerais, ponto de fusão, ponto de ebulição, geralmente, as substâncias orgânicas é baixo, né? O ponto de fusão e de ebulição são baixos, né? Outras propriedades, né, a velocidade de reação dos compostos é lenta, geralmente precisam de catalisadores, né? E, geralmente, apresentam densidades variadas aí. E isso faz com que o composto orgânico, geralmente, não seja solúvel em água, consequentemente, vai precisar, por exemplo, para limpar essa mão aí, de usar um composto orgânico, como, por exemplo, a gasolina, ou algum outro composto para retirar essa graxa da mão. Então, o carbono, né, é o ácido da química orgânica, tá presente em diversos produtos, né? E a gente falou, então, do queculé, que o queculé, ele coloca, então, algumas características do carbono. Esse carbono, como sendo tetravalente, ou seja, tem capacidade de fazer quatro ligações. Então, é interessante dizer que essas quatro ligações, elas têm a mesma intensidade. E isso foi determinante para uma outra explicação que nós vamos dar mais adiante. Muito bem. Então, né, essas quatro valências são iguais entre si, independente de onde entrar, ele vai, né, por exemplo, um cloro entrar, ele vai ter a mesma força de ligação, né? Ou seja, quando eu faço um ataque com um halogênio, ele pode entrar em qualquer uma das quatro posições. Não tem nenhuma posição que vai ser mais favorável para o cloro, tá? Ou qualquer outro, né? Esse aí é o cloro metano, né? Aqui, então, mostrando essas formas de ligação, eles podem ser só ligações do tipo simples, são todas elas sigma, depois a gente vai falar isso de novo, as ligações duplas, onde eu vou ter sigma e pi, as sigma são as simples, e na dupla, uma delas é pi, e a tripla, onde eu tenho duas pi, aqui ficou errado, e uma sigma, tá? Então, são as formas aí. Então, as cadeias de carbono, né? A forma da cadeia de carbono, ela pode ser diversa, né? Eu tenho carbono que está na cadeia que só tem carbono hidrogênio, tem carbono heterocíclico, né? O cadeia é heterocíclico, é heteroátomo, que tem, então, outros átomos no meio da cadeia, e tem cadeias que são só de carbono, mas ramificadas. Lembrando, quando eu desenho assim, não significa que não tenha hidrogênio, ou que esse carbono esteja fazendo só uma ligação. Oi? Não está aparecendo slide. Eu já estou quase no final dos slides, vocês me falam isso agora. Espera aí, só um segundinho. Agora que eu estou vendo, porque aparece para mim uma borda também, na hora que está projetando. Engraçado. Fala, gente. Eu comecei a falar. Vocês estão vendo que eu estou falando, contando um caso aqui imenso, é porque, né, e mexendo com o mouse, pode saber que eu estou falando, aparece uma borda vermelha para mim aqui. Eu levantei a mão, professor. Oi? Eu levantei a mão para poder falar sobre isso. Ah, mas não. Quando eu estou projetando, eu estou projetando, para mim está aparecendo, para vocês não. Quando eu estou projetando, eu não consigo ver a mãozinha de vocês levantada. Entendeu? Então, pode... Na hora que eu estiver projetando, porque ela é cheia, pode saber que eu não estou vendo aí as mãozinhas não, tá? Aí pode interromper mesmo, pode falar no áudio aí mesmo, porque senão eu não vejo. Então, só, né... Bom, passamos lá do início, né, falando da química orgânica, né, das suas diversas características, e falamos do carbono aí, da questão do queculé. Queculé é que vai, então, definir, né, algumas características do carbono, basicamente as duas mais importantes, que seria essa tetravalência do carbono, e que essa tetravalência, ela é, na verdade, né, valências iguais, né? Ou seja, o carbono vai ter a mesma força de ligação em qualquer uma das suas ligações. As ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Lembrando, quando eu tenho uma ligação simples, só ligação simples, eu só tenho ligação sigma. Fácil de guardar. Simples, sigma, tá? Dupla, vai ter uma sigma também, e uma outra pi. E quando eu tiver tripla, eu vou ter uma sigma e duas pi. Beleza. aqui, né, que eu tava falando agora, antes de vocês me darem o alerta, que não tava projetando, é, só cadeia, é, eu tenho vários tipos de cadeia, aquela onde só tem carbono, hidrogênio e ligações simples, né, e de forma linear, às vezes. Às vezes eu tenho um átomo diferente no meio, né, é uma cadeia heteroátomo, ou posso ter cadeias ramificadas. Quando vocês observam, é escrito assim, só o carbono, não significa que não tenha hidrogênio. Simplesmente eu tô omitindo o hidrogênio aqui, porque não tem necessidade de mostrar. Se tiver alguma coisa diferente de hidrogênio, vai ser sinalizado. Então, cadeias abertas, cadeias fechadas, né, aqui no caso, acíclica, e aqui cíclica, uma cadeia normal ou linear, uma cadeia ramificada, cadeias saturadas, onde eu só tenho ligação simples, e insaturada, quando no meio da cadeia eu tenho ligações duplas. Cadeia homogênea, lembrando que a cadeia principal é que ela vai ser considerada aqui, né, então só tem o átomo de carbono, apesar de ter um átomo de oxigênio aqui. Aqui tá faltando um hidrogênio, ou uma dupla ligação aqui, tá? Quer dizer, não era pra ter esse, aqui era pra ter mais um hidrogênio, fazer uma hidroxila, por exemplo. Mas aqui é só pra sinalizar, só pra destacar aqui, o que conta é a cadeia principal. Quando na cadeia principal, então, eu tenho uma um átomo diferente, ela é heterogênea ou heteroátomo. Os carbonos, eles vão ser identificados de acordo com o número de outros carbonos com o qual ele se liga. Então, esse carbono aqui que tá na ponta e o dilata bem, eles só fazem ligação com um carbono, então eu chamo ele de primário. Nesse caso aqui, eu tenho um carbono secundário. Por quê? Porque ele se liga com dois carbonos. Um carbono terciário vai se ligar com mais três. E aqui, eu vou ter um carbono quaternário, porque ele se liga com quatro outros carbonos. Beleza? Nós falamos, isso aqui talvez tenha gerado mais dificuldade pra vocês, a questão da hibridização. O que é a hibridização? A hibridização, a gente tá falando simplesmente do nosso carbono, ele desenvolver uma forma alternativa de orbital pra que essas ligações aconteçam todas elas com a mesma intensidade. Lembrando, deixa eu ver se tá aqui já no meu... Cadê? Não, tava aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente tinha mostrado aqui na aula passada, feito algumas classificações. Ah, lembrando aqui, o carbono, né? Isso que eu queria mostrar aqui. Então, o carbono, quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, 1s², 2s², 2p². Ou seja, quatro elétrons na última camada, isso justifica que ele tá na coluna 4a. Quando eu faço, então, a distribuição dos elétrons nas camadas, então, a 2s... 1s², eu teria os dois elétrons. Aqui, na 2s, eu tenho dois elétrons, ocupando aqui, então, os dois lugares. Lembrando, que essas setinhas, essas meias setinhas, indicam o spin ou rotação do meu elétron. Beleza, então, como o orbital S, ele só cabe em dois elétrons, eu tenho, então, as duas possibilidades, né? O spin pra cima e o spin pra baixo. No segundo nível, né? Do orbital 2, no subnível P, eu tenho possibilidade de abrigar até 6, elétrons. Entretanto, eu só tenho dois, então, eu coloco todos os dois aqui com o spin pra cima, né? Lembrando, que aqui, a gente falou da regra do ônibus, ou como o bom mineiro, a regra do ônibus. A regra do ônibus, o que que é? É que cada um vai entrar na janelinha primeiro, depois se vier outro, aí vai entrando, sentando no corredor. Então, primeiro eu ocupo todas as subníveis aqui com o elétron com o spin pra cima, e depois eu venho reocupando aí as posições dos spins pra baixo. Então, aqui, lembrando, são níveis de energia diferentes. Se eu tenho níveis de energia diferentes, era pra haver um nível, ligações diferentes. Eu tenho quatro elétrons de valência, era pra ter, então, primeiro, quando eu tenho um orbital cheio, eu não vou fazer ligação. então, se eu fosse observar o carbono, teoricamente, eu teria que fazer o quê? Pegar esse elétron aqui, excitá-lo e promovê-lo ao de cima. Aí eu teria quatro... Bom, deixa eu só explicar uma coisa aqui, que talvez vocês não recordem, e é importante da gente falar. Pera aí. Então, é uma coisa chamada, então, de elétron desemparelhado. O que é isso? Esses dois elétrons aqui, são elétrons desemparelhados. desemparelhados, tá? Ó, tá? Esse aqui, esses são elétrons desemparelhados, tá? Por quê? Porque eles não têm um par. Ok? Eles não têm um par ali, né? Eles não têm nenhum outro elétron em paralelo a eles, por isso eles estão desemparelhados. Só vai fazer ligação, se eu tiver elétron desemparelhado. Esse aqui, que está com o orbital cheio, ele não vai receber elétron, não tem onde receber elétron. Então, para o carbono fazer quatro ligações, né? Deixa eu só fazer aqui um outro desenho. Pera aí, deixa eu reduzir aqui primeiro. Eu vou apagar, porque depois vira quadro da outra aula, né? Os que viram figura geométrica, não somem, não. Eu tenho que clicar neles e apagar. Porcaria. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo, para a gente lembrar daquela classificação. Beleza, então vamos lá. O que que ocorre aqui, então? Ó, o que que eu poderia esperar do meu carbono, já que na última camada dele, a camada de valência, eu, na verdade, só tenho dois elétrons desemparelhados. A princípio, ele poderia fazer duas ligações. Certo? Por quê? Porque ele só tem dois elétrons que são desemparelhados. Agora, já que ele faz quatro, né? O que que eu posso suspeitar aqui? Bom, eu suspeitaria, né? Eu poderia suspeitar, estaria alguma coisa mais ou menos assim, ó, dois P e dois S, né? que a gente fez, ó, aqui, então, eu tenho três casinhas e aqui eu tenho uma, né? O que que aconteceria, então? Eu teria esse elétron aqui, né? Como a gente já mostrou, esse elétron aqui, e esse elétron aqui, e o outro elétron que tá aqui embaixo, ele seria excitado, ele partiria aqui pra cima, na posição desemparelhada. Aí eu poderia fazer quatro ligações. Entretanto, essa explicação me daria, me causaria um outro problema. Bom, eu resolveria o problema do número de ligações. Eu consigo fazer quatro ligações com essa, com essa distribuição aí. Entretanto, eu, eu vou ter, né? Energias de ligação diferentes, porque esses níveis aqui são mais externos, e consequentemente mais energéticos, né? Enquanto aquele que estão mais internos, são menos energéticos. Então, eu teria três ligações mais fortes do que uma. E isso não foi, Isso não era verdade. Isso comprovadamente não era verdade. O que que se fez, então, A teoria que foi desenvolvida, que é aceita, é que ocorresse, então, a hibridização. Hibridização. Então, o que que acontece na hibridização? eu vou formar, eu vou pegar esses orbitais P, esse orbital S, e vou fazer uma mistura dos dois, tá? Eu vou produzir orbitais SP. Nesse caso aqui, que eu estou desenhando, eu peguei três orbitais P e um orbital S. Então, esses orbitais eu vou chamar de SP3, ou seja, três P e um S. Então, eu misturei esses orbitais de forma que todos eles estivessem no mesmo nível e cada um deles com elétron desemparelhado. Aí eu faria quatro ligações, todas elas com a mesma energia. Olha que bacana. Aqui, nesse caso, é o carbono saturado, ou seja, que só faz ligações do tipo simples. Ou, como eu brinquei lá, para a gente lembrar, simples ou sigma. Só tem ligação sigma. Então, essa é a hibridização SP3. Ok? Beleza. Vamos numa outra situação. Então, eu tenho uma situação, essa é uma, né? Vamos dividir aqui, ó. Beleza. Eu tenho uma outra situação que eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que, né? Essa é uma outra, é uma explicação que satisfaz, inclusive, essa possibilidade do carbono de fazer ligações diferentes, né? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Situação padrão, né? Então, eu tenho lá as três S e uma P, né? O que eu faria aqui? Né? Eu pegaria essa S e duas P, tá? Então, duas P e uma S, e formaria o S e dois A, mas aqui também eu vou promover um elétron aqui pra cima. Peraí, deixa eu fazer um desenho melhor aqui, com outra cor, pra poder ficar mais evidente pra vocês aqui, senão não vai dar, né? Esse elétron passaria, deixa eu fazer até mais bonitinho, eu vou fazer os tanques, depois vai pro quadro. Bom, beleza. Então, o que eu faria? Eu pegaria duas dessa de cá, e uma dessa de cá, e faria, então, esses orbitais. só que um desses elétrons, ele seria, então, promovido pra cá, né? E eu formaria, então, um, dois, três, e continuaria com um aqui em cima. Olha só, aqui, então, eu teria lá, né? Um, dois, três, três, porque quando eu misturo o S com o P, eu vou ter um orbital de energia maior do que S, mas menor do que P, concorda comigo? Se eu misturo água fria e água morna, e água natural, eu tenho uma água morna, né? Então, morna sim, mas menos quente, e ao mesmo tempo também menos fria. Aqui é a mesma coisa. Eu misturei dois orbitais, um que está mais energético, que é o P, e outro nível que é o S. Consequentemente, eu vou ter um nível intermediário, mas eu permaneço com um P, que está lá em cima. Bom, nesse caso, eu vou ter ligações de carbono duplas. Duplas. Quando eu tenho ligações... Espera aí. Aí não, né, Lecine? Vai falando e esquece da vida aqui. Distrai. Então, olha lá, quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas. cada um deles está fazendo ligação, quatro ligações. Esse aqui faz quatro ligações, esse aqui faz quatro ligações. Sendo que os dois carbonos estão hibridizados dessa forma. Concordam? Eu tenho um e o outro. Tem dois carbonos hibridizados dessa forma. Um elétron, que está aqui no nível P, vai receber o outro elétron do nível P do carbono vizinho. E vão preencher aqui então. Só que eles vão estar em um nível acima. Tá? E aí eles vão formar uma ligação que a gente chama de ligação pi. Os outros três elétrons são todos eles de ligação sigma, igual a da anterior aqui, né? Então é uma ligação sigma. Ou seja, eu vou poder ter aqui, né? Esse aqui são os meus orbitais S, P, o quê? Quantos orbitais P eu usei? Dois, né? Então é S, P, dois. E esse daqui continua sendo um orbital P puro. Ok? Então assim que o carbono vai se comportar quando faz duas ligações. E quando ele faz três ligações? Vamos lá. Ops. Quando ele faz três ligações? Então deixa eu separar aqui. Ó, mesma coisa. Vamos lá. Então, o que eu tenho lá continua, né? Vou partir dos meus orbitais S, 2P e 2S. Lembrando aqui, né? A distribuição inicial é essa. Nesse caso, né? Eu vou usar, vou usar outra cor aqui ainda, eu vou usar apenas um orbital P para hibridizar com o meu orbital S. apenas um orbital P. Hum, ficou feio para a boca. Apenas um orbital P. Ó, se eu vou usar apenas um orbital P, consequentemente, eu vou ter apenas dois orbitais, que é um do S e um outro do P. Aí, esse elétron aqui, da mesma forma, ele vai ser promovido aqui, ó. E deixa de existir esse orbital aqui. Esse orbital acaba, na verdade, né? Então, eu vou formar aqui orbitais do tipo S. Quantos P que eu usei? Hein, gente? Um P só. Um só. Então, esse daqui é S, P. Ok? Bacana. Então, eu vou ter aqui S, P, mas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu continuo com dois orbitais P puro. Tá? Então, são dois orbitais P puro. O que que isso vai levar? Vai levar os meus carbonos a formarem outro tipo de ligação. Eu distraio aqui, pensando em outra coisa, e aí vou fazendo besteira aqui. Vocês me corrigem, viu? Não tem vergonha, não. quatro ligações. Três aqui que são compartilhadas, né? E uma ligação simples aqui. Ó, as ligações simples, a gente sabe de onde que vem, né? São as ligações dos orbitais híbridos. Então, eu tenho aqui uso as ligações sigma e aqui, né? O que que vocês acham? Quantas sigma eu tenho aqui? Uma sigma e duas pi. Exatamente. Eu vou ter uma sigma aqui, vou colocar aqui no meio para ficar mais fácil. E duas pi. Ok? Então, isso daí é a forma. Então, o carbono, ele apresenta essa propriedade. Ele vai se fazer sempre quatro ligações, mas essas quatro ligações podem variar, né? Eu posso ter ligações que são só do tipo simples, né? quando eu tenho uma hibridização do tipo SP3, eu posso ter hibridizações duplas, não quero dizer, ligações duplas quando eu tenho SP2 e tenho ligações triplas quando eu tenho SP, tá? Vou até colocar aqui do lado de fora para ficar mais fácil da gente guardar. Então, aqui, nossa, nossa, aqui, então, são as SP3, SP3, essas daqui são as SP2 e essas aqui são as SP, tá? À medida que eu aumento as ligações entre, né? Dois átomos, eu diminuo o valor aqui dos orbitais híbridos. não é? Então, aqui, nesse caso, cada carbono vai ter dois orbitais SP e dois orbitais P, não é? Podendo fazer, então, duas ligações π e duas ligações sigma. Bacana! Então, isso daí explica muita coisa na hora que a gente vai, por exemplo, dar nome, né? Na nomenclatura, você vai saber, por exemplo, que, vamos falar de hidrocarbonetos, né? Que os alcanos, eles só têm ligação sigma, né? Que os alquenos ou alcenos, né? Eles só têm, eles têm ligações sigma e pi, uma pi, uma de cada, né? Entre eles, né? tem três sigma e uma pi. E ao passo que os alcinos ou alquinos, eles têm, então, duas pi e duas sigma, tá? Beleza, vamos voltar lá agora no slide. Nem sei qual que é o slide. Beleza. Então, isso aqui foi o que a gente explicou, são as formas dos orbitais. Então, foi isso que a gente explicou aqui, hibridização do carbono, beleza. Nomenclatura. Então, a gente falou, né? Isso aqui a gente, na última aula, não deu tempo de falar. Então, em um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas de propriedades funcionais, né? Para o estudo das funções, né? A função orgânica, o que é? É esse conjunto de características que eu coloco, né? Então, para o estudo de funções, é preciso iniciar o estudo de sua nomenclatura, o que exige o cumprimento de normas estabelecidas pela IUPAC, que é o órgão internacional de química aplicada. Bom, muito bem. Para tanto, é necessário o estudo dos prefixos. Isso aqui não é novidade para ninguém. Match, prop, but. Daí em diante, tudo no prefixo latino, pente, hexa, e por aí vai. Entretanto, quando eu pego, por exemplo, deixa eu só desenhar, eu vou voltar no nosso quadro. Então, se eu pego, ops, não é isso. Se eu pego, deixa eu só pegar uma lateral aqui. se eu pego lá um carbono, com quatro ligações aqui, não precisa ser necessariamente, mas uma coisa eu sei, eu vou dar o nome dele de match. se eu tenho dois carbonos ligados, já vai ser et. Se eu tenho três, prop. E se eu tenho quatro, vai ser boot. Se eu só tenho ligações simples, é fácil, né? Eu vou chamar, a primeira função, para a gente entender melhor, é a função dos hidrocarbonetos. Beleza? Então, os hidrocarbonetos, quando eu só tenho ligações, deixa eu só andar para o lado aqui, então, quando eu só tenho ligações simples, eu vou ter os chamados alcanos. Quando eu tenho ligações duplas, eu vou ter os chamados, deixa eu põe outra cor aqui, alcenos ou alquenos, na minha época eu falava alquenos, e eu, para falar a verdade, eu prefiro alqueno do que alceno, mas tudo bem. É igual no italiano, você muda a grafia para manter a sonoridade, aqui não. Bom, e por fim, quando eu tenho três ligações, eu tenho os alcinos. o que vai mudar em cada um deles, o prefixo permanece o mesmo, mas quando eu tenho só ligações simples, eu vou usar a terminação ano. ano, deixa eu mudar de cor aqui, eu vou usar a terminação então, ano. Então, dentro de alcano, eu uso a terminação ano, dentro de alceno, eu uso a terminação ano. Ah, o que eu queria? O que acontecesse no outro aqui também, mas não foi. E nos alcinos, a terminação vai ser ano. Muito fácil. Então, o met, quando eu tenho o met e ele só tem ligação simples, ele vai ser então o metano. Se eu tenho um peraí, se eu tenho alguma ligação dupla, eu tenho por exemplo dois carbonos, eu vou ter o etino. Tá? E se eu tenho três carbonos aqui e tenho ligação tripla, né? Eu vou ter o prop, né? Propino. Ok? agora vocês vão completar o quadro aqui. Vamos só dos alcanos aqui. Como é que eu vou chamar esse outro aqui de dois carbonos? etano etano 1 o ditano 3 propano e butano butano beleza. Aqui a mesma lógica, né? Os alquenos ou alcenos com um carbono só vão ser o metano 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 já falei o propano e o butano a mesma coisa para os hinos aqui, né? Hum metano opa tem hora que a figura geométrica aparece sem que eu queira metano o etano propino já falou e butino butino piadinha nerd piadinha nerd por que que a tesoura é um alcano e o martelo é um alcino? Essa é difícil, hein? Então, por que que a piadinha nerd né? Por que que a tesoura repetindo por que que a tesoura é um alcano e o martelo é um alcino sabe não? É muito fácil né? A tesoura é propano e o martelo é propino nossa nossa senhora essa aqui eu tô segurando pra não gargalhar né? Boa demais né? Então propano e propino né? Então um usado pra cortar pano e outro pra bater pino né? Beleza piadinhas nerds são minha especialidade justos vão sofrer até o final do semestre bacana então isso daqui é do carboneto como um todo mas elas valem também para outras funções né? Agora eu não vou conseguir fazer revisão de todas as funções o que eu sugiro pra vocês que vocês façam uma tabelinha tem até pronta se você bater internet vocês vão achar tabela de funções orgânicas vocês vão aparecer lá então o que caracteriza cada uma delas tá? Algumas são mais importantes pra nós como é o caso por exemplo das funções álcool né? função álcool por exemplo um álcool o que ele tem de diferente? Bom se eu tiver uma cadeia carbônica eu vou ter uma hidroxila ligada essa hidroxila né? é a hidroxila que a gente chama de hidroxila alcoólica e aí eu uso a mesma lógica tá? se eu tenho um et um etano e ele virou um álcool ou seja se ele tem uma hidroxila ele vai ser o etan aí o final é o etanol né? aquilo que você coloca lá no carro de vocês e que tá baratinho não tá? uma maravilha então ó etanol né? então eu vou ter o etanol quando eu tenho vamos supor aqui o que que é isso daqui né? quando eu tenho então dois álcoois assim mais piadinha nerd viu gente? não precisa ficar quebrando a cabeça demais não piadinha nerd esse daqui é o etanol não etanol tá? putz essa foi puro também né? etanol tá? bacana eu tenho eu tenho isso aí é sério? ué? boas ação cara isso daí é piadinha né? que a gente faz piadinha nerd então etanol vou colocar entre quadradinha aqui pra vocês não acharem que é sério isso aqui não tá? etanol piada nerd piada nerd bacana tem uma pior aqui que eu tô guardando ela pra mais pra frente que é essa pior de todas bom o álcool é uma função importante né? é assim como tem também funções importantes tipo a aldeído né? o aldeído o que que eu tenho? eu tenho lá minha cadeia carbônica e no final né? eu tenho o que? quem sabe? aldeído? isso você tem um uma ligação dupla né? de oxigênio com oxigênio exatamente aldeído e qual que é a diferença dele para uma um ácido carboxílico? é C dupla O né? o ácido carboxílico ah não é uma hidroxila é uma hidroxila é tem uma hidroxila mais o ácido carboxílico eu tenho C dupla O OH e qual que é a diferença do aldeído com uma cetona? a cetona essa ligação dupla aí do oxigênio e da cadeia? exatamente ela está lá no meio da cadeia né? ela não está na ponta é isso que ficou muito ruim peraí ficou fora de lugar fui fazer a cadeia direitinho vamos fazer ela linear mesmo só para a gente entender então aqui eu vou ter uma cetona ok essas aqui são as principais que a gente usa é álcool que aparece na maior parte dos compostos dos nossos fármacos e ainda tem algumas coisas que acontecem quando eu misturo uma com a outra por exemplo ácido carboxílico com álcool aí vai me dar um éster mas a gente vai eu quero na hora que aparecer eu volto a falar com vocês tá? e óbvio que a nomenclatura desse éster desse ácido carboxílico desse aldeído ele vai derivar dessa dessa primeira função que são dos hidrocarbonetos ok? então na hora que for aparecendo essas funções nós vamos lembrando delas aí tá? mas se vocês quiserem também eu acho que é produtivo aquelas pessoas que não lembram mais dessas funções pega essa tabelinha prega ela aí na parede na frente de vocês aí para poder auxiliar e depois entra também na internet para o exercício de função orgânica vocês vão ver a quantidade de coisa de exercício de função orgânica que tem lá agora para finalizar a nossa piadinha nerd bacana eu vou desenhar uma coisa aqui só me dizer o que que é tá? e aí já descobriram o que que é isso aí não? isso é florzinha que você é florzinha deixa eu fazer mais florzinha aqui para ficar bacana uma em cada ligação desses carbonos aqui florzinhas botão de flores? quase isso quase isso isso aqui é o jardim botânico nossa essa é boa hein jardim você tem que ir para o atleta meu Deus vocês não vão esquecer mais gente do céu nunca eu vou falar um trem desse beleza ó bacana então isso aqui é só para descontrair para a gente também não pirar aqui só falando termo químico tudo mais vai ficando maluco né então isso aqui é para a gente dar uma descontraída bacana então isso aqui foi a nossa né como eu falei a parte dos outros das funções orgânicas depois vocês pegam uma tabelinha faz uma tabelinha para ir consultando à medida que for sendo necessário ok beleza aqui foi só para poder entender então essa questão da química do carbono da questão das ligações por que que ele faz quatro ligações por que que as quatro ligações dele são iguais ou podem ser diferentes de acordo né com se ele é um metano se ele é um nossa senhora se ele é um alcano um alcino um alcino né então cada um deles aqui vai ter ligações sigma e pi diferenciadas que é só para poder a gente dar uma passada geral nisso bacana agora vamos entrar na temática de hoje beleza então vamos lá então hoje nós vamos falar aí um pouquinho terminamos essa revisãozinha de químico vamos falar de propriedades fisicoquímicas por que de falar de propriedades fisicoquímicas de compostos né porque são elas que determinam a ação de um fármaco no organismo né quando a gente fala de determinadas características do fármaco a gente pode limitar a absorção a distribuição né então os parâmetros farmacológicos farmacocinéticos e farmacodinâmicos estão diretamente relacionados com essas propriedades fisicoquímicas ok né então quais seriam as principais propriedades fisicoquímicas bom tem várias que são fundamentais nós vamos hoje começar a falar de uma e se possível falar de outras caso contrário a gente continua na semana que vem então propriedades fisicoquímicas que interferem na ação do fármaco então eu coloquei aqui grau de ionização e lipofilicidade bacana o que que é grau de ionização o que que vocês entendem quando eu falo assim grau de ionização eu acho que é é propriedade de formar íons capacidade de formar íons exatamente a propriedade né alguns vão formar íons muito mais fácil do que mais facilmente do que outras substâncias né algumas se ionizam muito mais fácil que outras por exemplo um sal só se você colocar ele na água ele já ionizou né a formular o cloreto e o sódio né o íon cloreto e o íon sódio né o cátion sódio e o ânion cloreto é isso então eu tenho é diferentes graus de ionização dependendo da substância mas e daí né bom nós vamos ver ele pra frente e o outro parâmetro é a lipofilicidade é felicidade não é felicidade não porque ninguém é feliz gordo né lipo né então todo mundo que está com sobrepeso igual eu fica doido não é não é não é não é gordofobia não viu todo mundo que está com né com sobrepeso fica doido pra perder o peso então você não fica muito feliz você quer perder peso é porque não está feliz né então lipofilicidade o que que é isso o que que é isso lipofilicidade lipofilicidade é é quando tem afinidade né por 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 lipídio lipídios é exatamente né então filo filo vem do grego né que é amigo né então filia é amizade né então é quando você fala por exemplo que a pessoa tem ou nomes né meu meu caçula chama filipe filipe vem do grego também que é filos e ipos amigo dos cavalos né ipos cavalos então né filipe é amigo dos cavalos é quando eu eu pego lá um 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 algodão né eu tenho lá algodão hidrófobo e algodão hidrofílico né algodão hidrofílico é aquele que absorve água o hidrófobo é aquele que repele a água então felicidade é essa capacidade essa amizade essa proximidade essa capacidade de interagir né então lipo felicidade é a capacidade de interagir com lipídios nós vamos falar nisso que a própria estrutura das nossas membranas nossas membranas elas são é elas demandam essa capacidade né bom vamos lá vamos passando aos pouquinhos então aqui mostrando já a nossa membrana é plasmática né esse modelo é o modelo lá do mosaico fluido que foi definido por Singer e Nicholson em 1972 tá então qual que seria a importância dessas propriedades fisico-químicas na ação do fármaco primeiro vamos entender que né é antes de alcançar o sítio de interação deverá sobrepor diversos obstáculos um fármaco né ele vai ter que passar por diversas etapas tem uma máxima que diz o seguinte guardem isso né que o efeito depende muito mais da quantidade de fármaco que interage com o receptor do que a quantidade de fármaco administrada bom vamos desdobrar essa afirmação eu posso administrar só para vocês terem uma ideia tem um medicamento que chama tá em desuso mas tem umas pomadinhas hoje é usado muito de forma atópica mas a neomicina que a associação de neomicina é bastracina né que é o nebacetim mas a neomicina a gente antigamente preparava xarope de neomicina para dar para criança que estava com problema de diarreia e tudo mais neonato inclusive tomava neomicina mas neomicina pertence a uma classe chamada aminoglicosídeos são os antibióticos aminoglicosídeos os aminoglicosídeos e eles tem uma característica e eles são muito nefrotóxicos e ototóxicos então podem causar dano renal e perda definitiva de audição então quer dizer é um pedicamento super arriscado de se administrar mas o que a gente ia fazer xarope de neomicina para recém-nascido já que o negócio é complicado bom a resposta era muito simples é porque no caso os aminoglicosídeos como um todo e a neomicina em especial ela não praticamente não tem absorção por via oral então eu podia dar litros de neomicina que eu não teria efeitos sistêmicos tá então por exemplo outros fármacos da classe como é o caso da gentamicina geralmente são usados de forma injetável por quê? porque eles não conseguem ser absorvidos pela via oral tá então quer dizer eu posso até administrar uma quantidade grande mas se não chegar no sítio de ação no alvo biológico e eu não serviu pra nada eu desperdicei aquele fármaco tá então antes de chegar nesse alvo biológico no sítio de ação desse fármaco ele tem que transpor diversos obstáculos principalmente se ele for dado por via oral que é a forma mais a via mais comum né se você pegar um montante de fármacos usados no mundo afora a via oral deve representar em torno de 75 80% do que é consumido eu tenho o sangue né tem aqui por exemplo o cérebro né mostrando os neurônios e aqui mostrando que eu tenho além das próprias membranas desses neurônios eu tenho barreiras né que é uma barreira de capilares aqui que eu vou chamar de barreira hematoencefálica por exemplo né então ainda tem isso alguns dos meus dos meus órgãos eles ainda são protegidos mais de uma vez com barreiras né no caso o cérebro é um deles que é chamada barreira hematoencefálica mas eu tenho por exemplo nas grávidas né a barreira hematoplacentária no homem nós temos aí barreira hematoepididimal então são barreiras que vão dificultar a passagem dos fármacos beleza essa essa membrana né essa membrana aqui é aquela que eu mostrei lá anteriormente é a membrana é fosfolipídica né então ela tem né a o fosfolípide né o que é um fosfolípide é um é um lipídio que que perdeu um ácido carboxílico e ganhou um 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 fosfato então é o como é que eu vou explicar isso assim pra ficar mais claro é desenhando né acho que a melhor maneira mas eu já desenhei esse processo se não me engano é então no fosfolípide eu tenho né a gente já mostrou né eu tenho no lípide né se eu pego o lípide eu tenho o glicerol ligado a ácido carboxílico ácidos graxos na verdade são cadeias longas de né tem ácido graxo tem três ácidos graxos normalmente ligados aqui por ligações do tipo éster né então ácidos graxos nossa senhora ácidos graxos bom se entenderam aqui graxo aqui né então um glicerol ligado a três moléculas de ácidos graxos no fosfolipídio o que que eu tenho no fosfolipídio e um desses ácidos graxos é sai fora esse que estava errado e vai estar ligado então a um fosfato trupamento fosfato tá aqui então o glicerol é um álcool álcool a gente falou que tem um montão de hidroxila não foi isso beleza então aqui ó essas hidroxilas vão fazer aquelas ligações do tipo ligações de hidrogênio que a gente falou então esse daqui vai ficar mais hidro fílico e esse lado de baixo aqui né que vai essas duas esses dois ácidos graxos de píndula nossa senhora eu não pretendi fazer isso não agora vamos ver se eu consigo fazer outro aqui vai ficar os dois iguais não ficou vai aqui então eu vou ter a parte hidrofóbica ou lipofílica ok hidrofílico e lipofílico aqui é amigo da água aqui é amigo da gordura tá dos ácidos dos lipídios beleza então é o que aparece aqui representado na figura então essa cabecinha branca aqui é o glicerol com o fosfato e essas fitinhas amarelas de pendurada aqui são os ácidos graxos ok então essa é a representação obviamente que aquilo que é hidrofílico vai ficar voltado para o lado onde é que tem água então o meio externo aqui né tem sei lá o sangue líquido intestinal e o lado interno eu tenho lá o citoplasma da célula ok então aqui em cima eu tenho duas substâncias né duas substâncias e essas substâncias elas tem características aqui diferenciadas aqui ó eu tenho só para vocês terem uma ideia eu não estou lembrando ah não aqui é um ácido esse aqui é um ácido barbitúrico então esse daqui é um tem um grupo aqui é o fenobarbital esse é o fenobarbital esse daqui tem um enxofre aqui em cima no lugar de um oxigênio tem um enxofre esse é o tio deve ser é um tio barbitúrico eu não vou saber se é o tio pental um dois não um dois três quatro cinco é tio pental esse é o tio pental tá então eu tenho dois dois é fármacos aqui esses dois fármacos né barbitúricos vocês conhecem né já ouviram falar de fenobarbital já do gardenal no nome comercial sim ou não sim sim meu cachorro toma seu cachorro toma por que não sei veterinário que passou mas alguma coisa ele apresentou pra poder ter necessidade de usar o gardenal não eu acho que ele é muito normal não beleza daqui a pouco os donos vão ter que tomar a dona vai ter que tomar também né isso daí ele normalmente ele é usado como anticonvulsivante né então se já teve o seu cachorro já teve uma epilépsia é epilepsia exato né a epilepsia ela acontece com uma disfunção do sistema nervoso central então consequentemente esses fármacos eles tem que conseguir passar pro sistema nervoso central concordam comigo não é então você só vai agir se ele chegar lá né aí eu digo pra vocês o seguinte olha o fenobarbital que é esse daqui que tá a nossa esquerda na tela ele é menos lipossolúvel do que esse de cá que é o tio pental provavelmente eu tô chutando aqui mas eu acho que é ele mesmo tá por que que eu sei isso ó porque eu analisando a molécula daqui eu já consigo visualizar isso ah como professor ó aqui primeiro eu tenho três oxigênios isso daqui já me confere uma lipofilicidade alta é uma hidrofilicidade alta ou seja uma ligação com capacidade de fazer interações aqui aqui tem carga vai apresentar par de elétrons livres e vai vai interagir aí com com a água por exemplo inclusive aqui ó lembra do fonfon né o fonfon que era os o fon né que era o flúor oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio vai formar as pontes ou ligações de hidrogênio ó aqui eu tenho duas também aqui eu tenho agora o oxigênio aqui eu tenho três aqui eu só tenho dois sendo que o enxofre ele é muito ele aumenta bastante a lipofilicidade né ou seja a capacidade de ser lipofílico cadeias abertas aqui assim também ó elas costumam ser menos é que não tem nenhuma hidroxila pendurada elas costumam ser bastante lipofílicas também aqui eu tenho um anel aromático né bom beleza então o que que vai acontecer eu a verdade é essa ó se eu se eu usar aqui ó o feno barbital né ele vai passar peraí não é isso que eu queria não tinha uma animação nisso daqui tá pronto beleza ele passou né ele passa barreira hematocefárica o outro também passa só que muito mais rápido tá só voltando lá ó um passou né passa devagarzinho mas passa o outro vai muito mais rápido por quê porque ele é mais lipofílico tanto é que o fenobarbital ele é usado né para tratamentos prolongados o intervalo posológico é de 12 horas né então a pessoa é consegue tem um acúmulo dele no organismo já o tiopental é um anestésico né ele é um hipnótico ele apaga as pessoas alguém já fez é cirurgia com anestesia geral aí né eu já fiz uns 4 é mesmo então você deve lembrar aí que muitas vezes o anestesista está conversando com o celular e fala assim ó agora conta para mim aí de né uma contagem agressiva de 10 10 até 0 aí a pessoa vai lá e começa 10, 9 apagou eu não lembro de ter chegado quando eu fiz uma cirurgia de vesícula eu não lembro de ter chegado nem no nem no 8 né aí começa a injetar o barbituro que ele passa rapidamente né ele é muito rápido é e vai então deprimir de maneira muito rápida e intensa o sistema nervoso central os dois são depressores do sistema nervoso central agora analisando a molécula eu consigo saber qual deles vai atravessar mais rápido essa molécula as barreiras tá e essa travessia de barreiras ela é fundamental não só no efeito final que aqui eu tô falando aqui imaginando o cérebro mas também na passagem né na absorção desses fármacos por exemplo ok então os processos biológicos complexos podem ser modelados usando propriedades e modelos fisico-químicos então eu posso otimizar compostos né bioativos mais eficientes né então aqui eu tenho uma molécula que tem muito nitrogênio estão vendo aqui né muito nitrogênio ligado a hidrogênio né provavelmente bastante ligação de hidrogênio aqui né aqui ó eu tenho uma molécula são três da mesma são né três derivados dessa molécula principal né apresenta mantém um grupo aqui que é o grupo funcional provavelmente que é o grupo que traz o efeito né essa parte toda aqui parece ser bastante similar mas vão fazendo modificações de forma a melhorar o efeito desses fármacos torná-los mais lipossolúveis ou torná-los mais é interagíveis né com o receptor né vocês lembram lá que a gente mostrou lá do do captopril do enalapril né esses são fármacos que vão mais novos vão fazer mais ligações vão se tornar mais específicos e seletivos para determinado receptor então é uma forma de eu trabalhar como mudando né modelando entendendo a molécula e fazendo substituições nela até que eu tenha o fármaco ideal né para aquele que eu quero beleza então cada obstáculo dependerá da forma de administração também quando administro por via intravenosa eu pulo uma etapa eu pulo a etapa cinética da absorção tá agora se eu administro em qualquer outra via por exemplo intramuscular subcutânea ou oral essas três vias aqui elas vão depender de absorção tá então a intravenosa não precisa de absorção mas as outras todas dependem né o nosso foco geralmente é a via oral porque como eu disse é a mais importante em termos econômicos em termos de utilização no dia a dia ninguém sai injetando quer dizer alguns fazem isso né injetando medicamento ou drogas na veia né então beleza o que que um fármaco deve ter né oral né principalmente primeiro ele tem que ter capacidade de dissolução quando você toma um comprimido por exemplo essa é uma característica que não é só do fármaco mas da forma farmacêutica como um todo se eu tomo um comprimido e ele não se dissolve no líquido estomacal eu não vou expor o meu fármaco né eu não vou liberar o fármaco é a mesma coisa que você manter alguém preso dentro do carro né então o veículo que é a forma farmacêutica ela não pode aprisionar o fármaco o fármaco tem que ser liberado para ser absorvido então é necessário que tanto a forma farmacêutica quanto o próprio fármaco se dissolva ali naquele líquido outra elas tem que ficar intactas né aos diferentes pH se eu tenho pH de 1 1,5 no estômago um pH de 8 no intestino entendeu então uma variação grande de pH no tubo digestório então eu preciso que tenha né que esse fármaco seja estável nessas alterações de pH para evitar que ele degrade né se ele degradar a quantidade que vai chegar no alvo é muito menor outra coisa né tem que ficar intacta também a flora intestinal muitas vezes a flora intestinal ela é um problema que ela capta aquela substância e né e evita então que eu que eu absorva né a flora fica com aquela substância que eu estou usando né ultrapassar membranas obviamente como a gente disse ali atrás e ficar intacta o metabolismo hepático isso porque quando a gente vai dar por violar uma substância normalmente o caminho que ela vai seguir vai necessariamente passar pelo fígado primeiro antes de ganhar toda a circulação sanguínea tá então normalmente ali ele passa entra na veia cava inferior sobe pro fígado passa ali no fígado na rede capilar sinusóide ali do fígado e depois vai pra veia cava superior aí vem pro coração chegou no coração ele é bombeado pro restante do organismo beleza evitar transporte ativo pela bile ou seja ele seja excretado juntamente com a bile porque pra ser absorvido nós vamos falar nisso ele precisa ser lipossolúvel e muitas vezes a bile acaba carregando essas substâncias lipossolúveis evitar excreção renal então se eu quero manter o fármaco com um tempo maior não adianta eu tomar esse fármaco e ele todo ser excretado na primeira vez que ele circular no meu organismo né outra permear órgãos ou seja tem que entrar nos diversos órgãos que eu quero é agir onde eu quero agir né outra evitar né partes indesejadas Oi pode falar deixa eu te perguntar você falou sobre essa excreção renal de que da primeira vez que né é eu tô tomar o fármaco e ele vai sair a quantidade de água interfere em alguma coisa ou não a quantidade de água que você toma é é não ela interfere mais nesse caráter aqui de dissolução tá facilita bastante a dissolução do fármaco então na hora da excreção renal obviamente se você tiver com algum parâmetro por exemplo alterado tipo clínico renal que é aumentado a pessoa tá usando bebida alcoólica aquela velha história ah por que que o eu não posso tomar bebida alcoólica quando eu tô usando antibiótico primeira coisa eu falo assim você pode fazer o que você quiser né a vida é sua você faz o que você quiser com ela agora se você quer um tratamento mais eficaz evite por que quando você coloca o álcool o álcool ele tem duas ações né tomar uma cerveja por exemplo a cerveja você além de tomar o volume grande também que ainda contribui também nisso que você falou aí né de eliminação muito maior o álcool ele inibe o hormônio antidiurético a liberação do hormônio antidiurético pela hipófise então se eu inibo aquele hormônio que inibe a formação da urina eu vou desinibir a urina não é isso vou aumentar a excreção renal outra coisa que o álcool faz ele aumenta a metabolização hepática ele é um indutor enzimático então ele aumenta a metabolização hepática então as duas coisas vão avacalhar a atividade para todos os fármacos é isso os antibióticos acabam sendo pior porque qualquer variação às vezes na concentração desse fármaco no organismo circulante pode significar que não vai matar todas as bactérias e consequentemente pode ajudar na seleção de uma flora resistente então vocês me enterem outra coisa importante evitar a partição em tecidos indesejados o que é isso eu tenho tecido que eu não quero que o fármaco chegue por exemplo quando a mulher está grávida eu não quero que aquele medicamento que é para a mãe ele também atinja o bebê ou determinados medicamentos que são como eu falei tem toxicidade então eu não quero que determinado local ele chegue então isso aí são características que eu acho que são importantes que a gente acha importante outra outra partição que é complicada muitas vezes um fármaco ele se deposita em local onde tem lipídio então tecido adiposo também retém muito o fármaco dependendo do conteúdo lipídico do corpo da pessoa que usou pode reter mais do que o necessário e mais do que o desejado então é uma outra coisa que tem que ser pensada então aqui só lembrando na farmacologia a gente divide em dois grandes blocos que seria a farmacocinética e a farmacodinâmica nós temos ainda a farmacoterapia que é a aplicação desses parâmetros na doença propriamente dita a farmacocinética ela basicamente estuda o movimento do fármaco no organismo cine é movimento então cinética de absorção a distribuição como é que esse fármaco vai para os diversos órgãos e tecidos e como que ele é eliminado pode ser eliminado sofrendo biotransformação ou seja sendo quebrado sendo conjugado com outra molécula ou ele pode ser e ele pode ser excretado eliminado ali pela urina principalmente não só pela urina mas principalmente pela urina a farmacodinâmica já fala dos alvos biológicos da interação desse fármaco com seus alvos biológicos e também trabalha ou explica o mecanismo de ação daquele fármaco então a farmacologia fica dividida nessas duas coisas se eu tenho conhecimento de uma e de outra coisa eu posso aplicá-lo na farmacoterapia beleza então o que é a absorção a absorção é a passagem do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea então quando eu tomo um comprimido eu absorvi esse comprimido não só na hora que ele dissolve que ele passa as membranas biológicas e ele ganha a corrente sanguínea aí ocorreu a absorção tá tinha um laboratório aqui em Belo Horizonte muitos anos atrás na época que eu ainda era estudante de farmácia precisa ver como é que isso é velho esse laboratório ele produz olicínio oi essa absorção eu não entendi onde que ela é absorvendo calma nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá tá bom é então esse esse laboratório ele produzia um sulfato ferruz uma draga de sulfato ferruz se a pessoa não tivesse nojo ela podia reaproveitar aquele comprimido todo dia porque a comprimida era tão mal feita comprimida não né a cápsula a a a a draja era tão mal feita que ela entrava e saia do mesmo jeito que entrou ou seja ela não dissolvia né então é é né obviamente que o efeito também não aconteceria a absorção só pra explicar então melhor né ela compreende um um movimento tá ela é uma a como assim está sendo absorvido igual a de usar muito gerúdio né então é um processo né é um processo de passagem do local que administrou por exemplo se eu administrei por via oral vai ser lá do estômago ou lá no intestino delgado ou lá no do adeno lá no intestino grosso que vai passar para a corrente sanguínea tá na hora que o fármaco abandona aquele lugar aonde eu administrei e entrou na corrente sanguínea eu estou dizendo que aquele fármaco foi absorvido atenção não adianta eu tomar o comprimido eu estou querendo dizer isso se eu tomar o comprimido o local de administração é o trato gastrointestinal a via oral é o trato gastrointestinal ele pode ser absorvido em qualquer parte do trato gastrointestinal tá obviamente que a gente já sabe alguns onde é que são absorvidos né majoritariamente mas é eu trato com uma coisa só o trato gastrointestinal beleza então quer dizer eu tomei o meu comprimido de feno barbital que a gente falou lá ou o seu cachorro tomou o comprimido de feno barbital ele só não vai ter quiris epilética se esse comprimido dissolver né e o fármaco que está ali dentro dele passar para a corrente sanguínea não adianta esse fármaco sair nas fezes né se ele sair passar você tomou passou pelo estômago dissolveu e depois saiu tudo nas fezes não adiantou nada não houve absorção ok e isso pode acontecer no trato gastrointestinal né mas pode acontecer como a gente mostrou ali atrás deixa eu voltar aqui pode ser no músculo eu administrei no músculo ele precisa ganhar a corrente sanguínea eu administrei debaixo da pele ou subcutânea ela precisa ganhar a corrente sanguínea olha aqui isso aqui é a concentração da droga do fármaco na corrente sanguínea se eu administro por V intravenosa eu não preciso de absorção no tempo zero a concentração plasmática vai ser máxima a concentração no sangue vai ser máxima e ela vai depois decaindo a gente vai explicar por que já na intramuscular né perceba que sobe rapidamente mas vai alcançar um pico e depois ela vai diminuindo na subcutânea também na oral esse pico é menor né assim então quer dizer dependendo da via de administração eu vou ter absorções mais rápidas ou absorções mais lentas então a absorção é a passagem do fármaco do local de administração qual que é o local de administração pode ser o trato gastrointestinal pode ser o músculo pode ser subcutâneo pode ser transdérmico tá vendo aqueles adensivos transdérmico de nicotina aquilo ali vai atravessar a pele vai ganhar corrente sanguínea atravessando a pele tá então na hora que chega na corrente sanguínea eu falo que aquela substância foi absorvida isso vale isso vale não só para fármacos mas para alimentos também por exemplo tá entendido sim não sim beleza vamos fazer o seguinte em vez de falar de distribuição vamos dar uma pausa a gente volta 15 para as 9 pode ser muito bem vamos nós então vamos continuar então a etapa seguinte a etapa da absorção é ou seja chegou o fármaco passou para a corrente sanguínea mas para poder fazer seu efeito ele não pode ficar só ali no sangue a não ser que o efeito seja sanguíneo né mas a maior parte não é né então por exemplo eu estou com uma infecção na garganta eu preciso que aquele fármaco chegue ali na garganta abandone a corrente sanguínea e entre no tecido para poder fazer seu efeito ah eu né eu sou o cachorro aí que está em epilepsia eu preciso então que o fenobarbital saia da corrente sanguínea passe para a a sistema nervoso central para exercer seu efeito então é essa essa dinâmica que é vamos dizer assim um pouco é ao contrário aí da 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 absorção porque a absorção é a entrada na corrente sanguínea né a distribuição como o próprio nome diz é a distribuição do fármaco para os tecidos saindo do sangue muitas vezes e indo atuar aí nos diversos tecidos tá então é o transporte do fármaco absorvido para os diversos compartimentos órgãos e tecidos do organismo compreende a saída do fármaco do compartimento intravascular ou seja de dentro dos vasos sanguíneos para o extravascular né então é o interstício o líquido céfalo raquidiano o líquido placentário o líquido intracelular então o fármaco precisa sair do sangue para poder exercer seu efeito isso daqui vai depender dessa característica de lipofilicidade dele bom isso aqui não vou entrar em detalhe não isso aqui vocês vão ver em farmacologia tá espero que vocês vejam em farmacologia então aqui fala é mais ou menos o que é o volume real deste líquido que eu tenho no meu organismo e o que é o volume aparente de distribuição porque o parâmetro que é dado é o chamado volume aparente de distribuição que é a quantidade de fá oi Valdeci sua tela não tá mudando não não mudou não no meu celular não e aí pessoal tá mudando não pra mim aqui tá aparecendo o volume real e aparente de distribuição é esse mesmo na tela azul então foi só no meu tá deixa eu dar uma atualizada no seu aí pra não é bom beleza então gente é é peraí então não é esse que eu quero não é então gente é esse volume aparente de distribuição o mouse vocês conseguem visualizar aí também não tô girando o mouse na tela vocês conseguem visualizar não eu não tô vendo ah tá eu tô fazendo essa experiência aqui agora porque aí eu consigo ver quem é que tá falando se vocês levantarem a mão aqui eu consigo visualizar e tal mas é a outra apresentação com a tela cheia fica mais tem mais recurso bom beleza então muitas vezes é o que você vai encontrar tabelado é o volume aparente de distribuição o que que é isso é o volume que seria necessário eu 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 diluir o meu fármaco pra ter a concentração dele no sangue eu não vou entrar em detalhes nisso agora é bastante não é que é complicado mas é difícil de entender tá eu teria que eu gastaria aqui muito tempo e isso daí é matéria da farmacologia e não da quim do que é farmacêutico tá só pra entender que eu preciso que o meu fármaco seja distribuído também passe para os tecidos pra poder exercer seu efeito e aí vem a eliminação muitos autores colocam a eliminação como sendo a a excreção tá então vocês podem encontrar muito livro aí aonde eles tratam a eliminação como sendo a excreção aquela quantidade de líquido que vai saindo aí da urina por exemplo né então seria a excreção eu já já falo já acho que a eliminação na verdade ela é composta por dois processos um que seria a biotransformação e o outro a excreção propriamente dita tá biotransformação o que que é é um processo mediado nós vamos falar mediado por enzimas que vai visar como também a excreção duas coisas interromper total ou parcialmente a ação da substância seja ela fármaco ou não sobre o organismo tá e o né e pra que isso aconteça normalmente a biotransformação vai aumentar a polaridade dessa substância vai torná-la mais polar tá muito bem bacana então eu falo eu brinco que tem duas formas de você eliminar uma pessoa né uma é você pegar ela e expulsá-la do lugar que ela tá tá eliminando ela daquele ambiente a outra é você matando essa pessoa se você matar você tá biotransformando se você expulsar você tá excretando mas de qualquer forma você está eliminando a pessoa daquele ambiente ali que é da sua presença tá então são duas formas aí bom a biotransformação como eu já adiantei é um conjunto de alterações né que a gente falou que maiores ou menores o que é isso ela pode ser simplesmente uma mudança de estado de oxidação ela pode ser uma hidrólise quebrar ou pode ligar né essa substância aí uma outra substância maior tá então são depende né então pode ser grandes ou pequenas né alterações grandes ou pequenas que um agente químico aí no caso um fármaco sofre no organismo geralmente mediado por enzimas tá visando aumentar sua polaridade e facilitar sua excreção então como eu disse a biotransformação ela visa aumentá-la polaridade ok então segundo alguns autores se não existisse a biotransformação o organismo humano levaria cerca de 100 anos para eliminar uma simples dose terapêutica de pentobarbital pentobarbital é uma dessas substâncias utilizadas né daqueles barbitúricos utilizados como anestésico então quer dizer é uma substância altamente lipossolúvel se ela é lipossolúvel ela vai encontrar dificuldade de sair do organismo ela vai ter uma facilidade muito grande de entrar mas a dificuldade muito grande de sair do organismo tá o principal local da biotransformação é o fígado tá por isso que tem esse desenhozinho do fígado aqui então na verdade só voltando aqui o pentobarbital se não houvesse biotransformação ele levaria 100 anos para poder ser eliminado do organismo ele normalmente é eliminado em torno de 20 minutos uma hora tá dependendo da dose então esses processos são muito eficazes e a excreção que é então essa saída do fármaco da corrente sanguínea e aí vai para o meio externo né então a excreção ela pode ser vista como um processo inverso ao da absorção ou seja na absorção não há entrada na corrente sanguínea do meio externo né que eu tô lá do lado de fora né seja do fora do organismo ou não mas tá lá do lado de fora e vai entrar na corrente sanguínea aqui nós vamos tirar da corrente sanguínea e colocar pra fora né então gente a excreção ela pode ser entendida como processo inverso de absorção por que também porque tudo que ajuda a um fármaco a entrar no organismo dificulta esse fármaco a sair tá então quer dizer aquilo que facilita para que um fármaco seja absorvido vai dificultar a sua saída isso é importante dizer porque às vezes a pessoa teve uma aluna uma vez de nutrição numa faculdade que eu não vou citar o nome e colocou numa prova né pedindo pra poder diferenciar excreção né de outros processos de excreção de biotransformação e ela falou que excreção era a saída do fármaco da corrente sanguínea para o local de administração aí eu falei assim fui lá cortei a questão óbvio né e tal aí ela chegou eu falei professor mas por que que o senhor cortou aqui porque tá errado eu falei não mas o senhor colocou no slide eu falei então traz meu slide o que eu quero ver o slide dizia justamente isso que a excreção pode ser vista como um processo inverso de absorção o que que ela fez a brilhante menina foi lá e pegou o conceito de absorção e virou-lhe ao contrário tanto que na passagem do seu local de administração pra corrente sanguínea ela colocou que era da corrente sanguínea pro local de administração brilhante não é tem gente que é assim reluce de tanto brilho né então tem umas aí que vou te contar então não dá né então não é isso ela é o contrário da absorção não é porque ela vai voltar pro local de administração você já imagina você toma um comprimido ele vai lá faz né dissolve faz os efeitos daí a pouco ele tá saindo pela sua boca de novo não existe isso né ou administrou um fármaco por via intramuscular daí a pouco ele começa a minar lá do lugarzinho lá do de onde foi aplicado não é isso beleza então aqui o néfron acaba sendo o mais importante deles né mas tem outras secreções aonde a gente encontra também esse farco bacana e aí e daí gente eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou voltar pra aquela projeção anterior que eu tô achando que é mais mais interessante sabe essa aqui foi legal mas não não me satisfez eu prefiro vir daqui mesmo bom então agora vamos falar propriamente da ionização e da polaridade tá bom a gente falou aí mostrou a água como sendo uma substância polar vocês lembram por quê por quê que a água é polar e tô achando que todo mundo saiu me deixou falando sozinho aqui tô aqui professor ah então tá então fala pra mim por quê que a água é polar vocês não lembram não porque ela tem dois polos um parcialmente positivo e outro parcialmente negativo perfeito isso mesmo né então a gente falou lá que devido a diferença de eletronegatividade da água do oxigênio em relação ao hidrogênio na água o oxigênio sequestrar ficava com um tempo maior com os elétrons isso conferia a ele uma né uma carga aparente negativa enquanto os hidrogênios que tinham seus seu elétron puxado com mais força lá pelo lado do oxigênio tinha uma carga aparente positiva ok beleza isso mesmo né então a gente falou inclusive lembrando da pilha né a pilha tinha um polo positivo e um polo negativo então quando a gente fala de polaridade nós estamos falando disso né um polo negativo e um outro polo positivo aqui ó o fosfolipídio né desenhando aqui o fosfolipídio então o glicerol mais o o grupo fosfato e os ácidos graxos que estão aqui pendurados então a cabeça hidrofílica e a calda hidrofóbica né ele vai é para poder um fármaco né atravessar uma barreira que é toda ela fosfolipídica uma membrana que é fosfolipídica vocês acham que vai ser mais fácil se ele for polar ou se ele for apolar 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 por quê? porque aquela parte central ela é basicamente toda ela né fosfolipídica como ela dizia é de ácidos graxos né então essa parte do glicerol é importante é mas essa parte que ia ser transposta é muito complicado se ela não apresentar características boas né então se ela for apolar né porque essa parte aqui é apolar essa parte de cá é polar ok então quando a gente fala hidrofílica tá dizendo que ela tem amizade pela água então se vocês lembrarem lá da época de ensino médio os seus lá cursinho não sei o que vocês fizeram mas falava né tinha uma máxima que dizia assim semelhante dissolve semelhante não é isso então se eu tenho uma uma membrana que é basicamente apolar pra passar por ela eu vou precisar de fármacos que sejam também apolares bacana então essa membrana aqui mostrando nessa camada que tem proteínas também mas eu tenho essa a maior parte são fosfolipides que estão compondo então eu tenho algumas formas de passagem o fármaco então tá aqui ele pode passar essa barreira essa membrana fosfolipídica por difusão passiva através da camada dessa camada como pra isso acontecer ele tem que ter características que facilitem esse trânsito aqui que permita a passagem desse soluto né de um lado pro outro tá então ela tem que difundir através do lipídio pra que isso aconteça ela tem que ter características lipídicas a difusão passiva é a forma mais importante de transposição dos fármacos aí das barreiras biológicas seja na absorção seja na excreção seja na então é a forma mais importante ela normalmente ela se dá sem gasto de energia por quê? porque ela tá sempre a favor de um gradiente de concentração ou seja o meio de fora tá mais concentrado e vai entrando né vai passando pro meio interno que tá menos concentrado isso então não demanda energia isso é um equilíbrio mesmo que vai acontecer fora a difusão passiva ou difusão simples também chamada eu tenho os transportes mediados por carreadores esse transporte mediado por carreadores podem ser de dois tipos a difusão facilitada que também acontece sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração entretanto ela usa um carreador então o fármaco se liga nesse carreador ao se ligar esse carreador muda sua conformação e transporta esse esse fármaco pro outro lado da membrana sem gasto de energia e o transporte ativo esse gasta de energia por quê? porque está trabalhando contra o gradiente de concentração exemplo na membrana plasmática ou no neurônio quando você tem uma despolarização depois precisa repolarizar aí você vai jogando sódio pro lado de fora e potássio pro lado de dentro tem muito mais sódio do lado de fora do que potássio do lado de dentro e você tem que continuar jogando sódio pro lado de fora então você está trabalhando contra o gradiente de concentração quem que faz isso? uma bomba de sódio potássio ATPase vocês lembram desse nome? sódio potássio ATPase ATPase por quê? porque ela tem ela é acoplada a ela né uma parte que quebra ATP pra fornecer energia então ela tem que gastar energia pra julgar o sódio do meio menos concentrado pro meio mais concentrado né ou seja contra o gradiente de concentração ok? vamos fazer uma analogia aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem vamos supor que você vá descer rolando um morro tá? um morro grande você desce rolando um morro você chega lá embaixo todo esfolado mas você não gastou energia você foi rolando e você esteve a favor do gradiente do gradiente nesse caso de gravidade né você faz uma parte mais alta onde a gravidade é um pouco menor pra parte mais baixa onde a gravidade é maior então gradiente de né de como é que fala? de concentração no caso aqui de gravidade beleza eu posso isso seria então a difusão passiva ok? então você tropeçou caiu rolando morro abaixo outra coisa você pode descer de uma maneira mais suave sem gastar energia tá? e ao mesmo tempo né da mesma forma a favor do gradiente de concentração você pode pegar uma bicicleta por exemplo não precisa nem pedalar é só deixar a bicicleta descer o morro né o máximo de energia que você vai gastar é apertando o freio um pouco beleza? então essa seria a difusão facilitada você usou a bicicleta usou o carreador e o transporte ativo ele seria você né na hora que você chegou lá embaixo no morro você tem que voltar com a sua bicicleta aí você tem que ir pedalando você vai pedalando você tá indo contra o gradiente então você vai gastando energia tá? então são são formas é é diferentes de transporte a mais importante como eu disse é a difusão passiva e essas aqui né também tem importância tem muita importância né uma característica dessas desse tipo aqui que é quando usa carreador é que os carreadores são seletivos e são também saturáveis o que é isso? tem carreador que é próprio ou seja tem carreador que só transporta é serotonina por exemplo né aquele é recaptador de serotonina é uma membrana dessa é um transportador ele pega a serotonina na fenda sináptica e volta com ela pra dentro do do neurônio pré-sináptico então esse é um carreador né então ele é seletivo mas ele é saturável também se eu tiver serotonina demais algumas vão sendo reabsorvidas as outras vão ficar esperando lá porque é um número X né de carreadores que eu tenho então tem uma hora que não tem nenhum carreador livre se eu tiver muito dessa substância tá agora é esses carreadores eles são seletivos mas eles não são necessariamente muito espertos não se eu colocar uma substância que é bem parecida com a substância original eu consigo enganá-los né e aí é o que eu uso muitas vezes em farmacologia pra criar substâncias análogas pra inibir determinado carreador é o caso que vocês devem lembrar aí da da floxetina a gente deu uma piscada de luz aqui vocês ainda estão me ouvindo né as vezes cai a internet aqui as vezes não acaba o computador mas a internet vai embora bom beleza então a floxetina é uma substância que vai competir inibir a receptação da serotonina tá porque ela engana o receptor se liga a ele e evita que a serotonina não seja ligada tem outras formas né por exemplo difusão através de poro aquoso então a membrana de vez em quando ela permite a passagem de substâncias isso aqui é de pouca importância pra fármacos por quê? porque esses poros eles tem aproximadamente 0,4 nanômetros e a maioria dos fármacos é maior do que 1 nanômetro então não passa simplesmente não passa ok? beleza a gente tem alguém com o microfone aberto aí beleza bom então vamos lá vamos falar então desse primeiro parâmetro que é fundamental que é o grau de ionização que a gente já tinha dito e que está diretamente relacionado com a dissociação o que que acontece né como é que se dissocia né essa dissociação acontece em um ácido fraco tá bom aqui vamos imaginar esse daqui é o ácido carbônico de onde que ele vem peraí deixa eu voltar quer ver eu vou fazer eu vou nossa prancha de desenho que eu acho que fica mais bacana hoje eu desenhei pra caramba deixa eu desenhar aqui de novo bom bacana então vamos lá na nossa respiração por exemplo quando você respira você produz né quebra o carboidrato lá e forma CO2 e água esse CO2 e água ele vai formar né o H2 CO3 então 3 oxigênios 1 carbono e 2 hidrogênios então já está balanceadinha aqui essa substância pela nossa senhora pelo seu né é é é da sua vez aqui ela faz nossa tem hora que não sai de associação de um ácido mais o H CO3 menos dois íons então lembra isso aqui né íon aqui um cátion aqui um ânion esse daqui é o íon H+, esse daqui é o íon bicarbonato e o íon bicarbonato aqui é só para mostrar um ácido fraco bom então eu tenho duas formas aqui importantes né vamos esquecer essa parte aqui por enquanto vamos pensar nessas duas aqui eu tenho o H2 CO3 e eu tenho o H+, mais o H CO3 menos qual dessas duas formas é essa ou essa não ficou bonitinha igual o outro não mas vamos lá essa ou essa daqui é mais polar vou colocar um número aqui para ficar mais fácil essa daqui essa forma número 1 ou a forma número 2 qual delas é mais polar 2 por que o que que você achou que é a 2 porque formou 2 íons ah que bacana é isso mesmo né ou seja putz eu sempre erro eu vou fazer com a régua aqui mais bonitinho fica legal aqui tem a régua é então peraí estou abacalhando tranquilo tudo aqui é você está me dizendo que essa daqui tem então uma carga não é isso? por ter carga ela seria mais seria mais polar quem concorda quem discorde por que que ter carga vai me tornar mais polar porque ela vai ter dois polos aí ela vai atrair mais essa carga aqui já vai dizer isso ela já vai fazer essa característica de aumentar a polaridade quando eu estou na minha forma aqui você me disse que aqui eu vou ter dois íons não é isso? isso aqui eu vou chamar de forma ionizada ok? e essa aqui eu vou chamar de forma não ionizada então essa daqui que é ionizada quando eu tenho o íon ela vai ser mais polar então essa daqui é a polaridade é maior do que não peraí como é que é? não ao contrário aqui vai ser ao contrário porque eu estou falando da então essa daqui vai ter uma polaridade menor do que essa de cá essa daqui é mais polar não é isso? então a forma não ionizada é menor menos polar então a polaridade aqui do parâmetro da polaridade é menor do que a forma ionizada perfeito aqui igual aquela questão da pilha que nós fizemos se eu puser aqui aquela pontinha aqui vou ter o polo positivo e o polo negativo aqui vamos dizer assim mas aqui eu aumentei a polaridade beleza bacana então qual dessas formas aqui vai se difundir mais facilmente através de uma membrana fosfolipídica quem chuta a membrana fosfolipídica ela é polar ou apolar? apolar então o que a gente acabou de dizer a gente não falou que semelhante dissolve semelhante para passar pela membrana que é apolar será que é mais fácil ou mais difícil se eu for polar? mais difícil mais difícil mas aqui fica mais fácil vocês entenderem então essa forma aqui vai encontrar mais dificuldade de passar a membrana vocês concordam comigo essa daqui eu vou dizer que ela é menos vou colocar em outra cor aqui também mais polar e menos lipofílica ao passo que essa daqui é mais lipofílica ok? então teoricamente essa daqui ela passa mais facilmente a barreira as barreiras lipídicas fosfolipídicas do que a outra forma de lá então é importante esse parâmetro porque dependendo agora vamos falar o porquê vamos mostrar lá no nosso slide então aqui basicamente aquilo que eu já falei ionizado não ionizado aí o que acontece se eu estou no meio cheio de H+, ou seja se eu estou no meio aonde o pH é baixo porque o meio que está cheio de H+, é um meio ácido correto? se o meio está ácido o que vai acontecer? eu vou deslocar o equilíbrio da reação para o lado daquilo tem H+, em excesso eu vou consumir essa forma de bicarbonato e vou originar essa forma não ionizada então para um ácido fraco se ele estiver no meio ácido ele ioniza menos ao passo que se ele estiver no meio aonde ele perde hidrogênio no meio básico que vai estar consumindo esse H+, eu vou deslocar o equilíbrio da reação para o lado de cada para o lado contrário para a direita e aí ele vai ionizar mais vai encontrar mais dificuldade de passar a constante de ionização ou a constante ácida de dissociação ácida é chamada de Ka constante dissociação ácida ela vai ser dada pela concentração das formas não ionizadas dividido pela concentração das formas ionizadas bacana então aqui estava achando que estava fácil então deixa eu complicar um pouco então a equação tem um sujeito aí um sujeito Anderson Hanselbar ele fez uma dedução então para poder prever qual vai ser o comportamento dos fármacos e de outras substâncias químicas nos diversos PHs como eu disse quando você pega um comprimido e põe na boca até ele chegar lá no seu intestino ele passou por diversos valores de PH se o valor de PH lá no lugar onde ele vai ser absorvido for favorável a que ele se encontre na forma não ionizada ele vai ter uma boa absorção vocês conseguem entender isso? agora como é que eu vou saber isso? eu sei o PH daquela região por exemplo o estômago vamos inferir que o estômago tem um PH ácido então ele vai ter muito H+, se ele tiver muito H+, o fármaco chegar naquela região ali se esse fármaco for igual a gente mostrou anteriormente um fármaco que é um ácido fraco ele também vai ficar na forma não ionizada e vai ser bem absorvido no estômago ah como é que é isso pessoal não estou entendendo não vamos lá vamos desenhar de novo ó tirei o negócio se tiver a palavra aqui daí dentro hum beleza então vamos desenhar de novo aqui ó Anderson Rasselbar falou então que para um ácido fraco usa caneta não vai né para um ácido fraco né eu vou ter né o que se chama de PKA PKA o KA eu já falei o que é que é constante de associação não é isso o PKA é o logaritmo negativo da constante de associação bom beleza ó o PKA ele vai ser igual ao que ao pH do meio né que vai me determinar aqui o pH do meio mais o log da concentração da concentração das formas não ionizadas vou colocar como NI dividido pelas formas ionizadas bom é assim que ele chegou daquela formulinha lá né olha lá o PKA é igual ao pH mais o log das formas não ionizadas sob ionizadas voltemos então vamos pegar um exemplo aqui né vamos dizer do ácido acetil salicílico o AAS o famoso AAS o AAS ele tem um PKA eu não vou lembrar se é 3,5 eu acho que é 3,5 um PKA igual a 3,5 vamos pensar aqui no estômago tá eu quero saber se esse ácido vai ser bem absorvido no estômago ok então no estômago eu tenho um pH eu tenho um pH só pra gente determinar os valores aqui eu tenho um pH que é igual a 1,5 então vamos fazer a substituição ali tá PKA é 3,5 correto 3,5 vai ser igual ao pH a gente já viu aqui que é 1,5 mais o logaritmo da concentração das formas não ionizadas sobre ionizadas eu quero saber simplesmente se ele vai ser bem ou mal absorvido lá no estômago então se eu tiver valores de forma não ionizadas grandes já vai me dizer que ele é bem absorvido bom então vamos lá 3,5 é igual a 1,5 pela matemática lá que a gente aprende lá na escola vou pegar o 1,5 e passar pro lado de cada igualdade ele vai só trocar o sinal não é isso? 1 menos 1,5 é igual ao log da nessa relação aí na cana na cana vou só arredar aqui mais então 3,5 menos 1,5 é igual a 2 correto? 2 é igual ao log da forma não ionizada sob as formas ionizadas concentração bom agora para descobrir isso eu vou ter que fazer o contrário de log que é o chamado antilog bom só para a gente lembrar o que é logaritmo só pegar assim 100 mil o logaritmo de mil é igual a 3 né? por quê? porque mil é 10 elevado a 3 então o número que é elevado na base 10 vai me dar que eleva a base 10 vai me dar o valor do log ó então 2 vai ser igual a 10 elevado a 2 vai ser igual então a relação dos a relação da da concentração das formas não ionizadas para as formas ionizadas 10 a 2 é 100 ou são 100 né? bacana beleza chegamos aqui a um resultado e daí? bom quando eu olho para essa para essa igualdade aqui ó deixa eu até colocá-la mais em destaque aqui né? então ó lá ó eu cheguei à conclusão que a relação então das minhas formas não ionizadas para o ácido acetil salicílico no estômago né? a relação das não ionizadas sobre as ionizadas é igual a 100 beleza eu posso escrever isso aqui assim ó posso fazer isso aqui ó 10 elevado a 1 né? 10 dividido por 1 posso né? porque 10 dividido por 1 é 100 dividido por 1 é 100 mesmo né? só para a gente ter uma ideia então ó para eu ter um resultado de 100 significa que para cada forma ionizada eu tenho 100 formas não ionizadas concordam? então quanto menor o denominador quanto maior o numerador maior vai ser o resultado né? então para cada forma ionizada que eu falei que é ruim para a absorção eu vou ter 100 formas não ionizadas que eu disse ser boa então para o ácido acetil salicílico no estômago a absorção vai ser boa ok? deu para entender? não deixa a dúvida passar pergunta aí se não tiver entendido tranquilo? então tá então vocês vão fazer para mim agora para a gente finalizar hoje depois a gente fala mais eu vou gravar da mesma forma eu vou gravar eu acho que já até tem um vídeo gravado disso mas eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto e vou disponibilizar para vocês darem uma olhada também com mais calma depois olha lá eu quero que vocês façam para mim agora o fenobarbital que a gente falou lá o fenobarbital eu lembro de cabeça o pKa dele o fenobarbital o pKa dele a primeira coisa é importante dizer o fenobarbital é um derivado do ácido barbitúrico então ele é um ácido fraco o pKa dele é 7,4 considera o pH do estômago igual a 1,4 só para facilitar a conta de vocês faça o esplame aí agora vou deixar de cima aqui mostrado conseguiram? é aí tudo tem o o o o o o o o Obrigado. Vamos lá? Muito bem, quem que me dita aí? Lembrando a formulinha, pKa é igual a pH mais log na concentração das fórmulas não ionizadas e sob ionizadas. Essa é a fórmula para ácidos fracos. Se a substância for uma base fraca, a fórmula é basicamente a mesma. Você só vai inverter isso daqui. O ionizado passa para cima e o ionizado passa para baixo. Beleza, vamos lá? Então, vamos começar as substituições. pKa, qual que é? 7,4 7,4 Isso. O pH 1,4 E o resto é incógnito aqui para nós, né? Eu vou pular um bocado de etapa aqui para poder a gente andar mais rápido. Então, 1,4 vai passar para o lado de cá subtraindo, né? Vai dar o quê? Vai dar 6, não é isso? Então, 7,4 menos 1,4 dá 6, não é isso? 6. 6, então, vai ser igual ao quê? Ao logaritmo da relação, então, entre ionizado e não ionizado. Então, ó, eu posso dizer que 10 elevado a 6 é igual a essa relação aí, né? 10 elevado a 6 é o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ou seja, 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Então, o que é que isso está dizendo aqui? Que para cada forma ionizada, eu tenho 1 milhão de formas não ionizadas. Ou seja, o fenobarbital é muito bem absorvido no estômago, não é isso? 1 milhão, né? A proporção é até covarde, né? De um em relação ao outro. E esse daqui, ó, para cada uma dessa de cá, né? Então, tem 1 aqui e tem 1 milhão aqui, ó. Certo? Bacana. Dever de casa. Nós vamos começar na próxima aula corrigindo. Vou pedir para vocês fazerem aqui. Essa relação, tá? Essa relação para o diazepam. O diazepam, o PKA dele é 3,5? Acho que é 3,5. 3,5. Igual do que eu falei do AS ali. E eu quero que você faça, né? Então, uma coisa importante aqui, que o diazepam é uma base fraca. E vocês vão fazer também do fenobarbital de novo, tá? Só que em vez de ser no estômago, vocês vão testar esses... Do estômago já está resolvido, né? O fenobarbital é 7,4. Eu vou arredondar para 7,5. Para vocês ficarem mais fáceis de fazer as duas contas aqui, tá? Vocês vão fazer em dois ambientes. Vocês vão fazer no estômago... Vazio... Vão considerar esse daí 1,5. E vocês vão fazer no estômago... Com leite, porque o povo adora usar leite para tomar os remédios, né? No estômago com leite, eles vão colocar um pH de 5,5. Ok? Então, esse é o dever de casa para vocês aí para o dia... Hoje são 18, né? Então, para o dia 25 do 3. Ok? Muito bem, senhores. É isso. Então, gente, por hoje a gente finaliza e na semana que vem... Eu vou colocar o vídeo também com essa explicação, tá? Eu acho que eu já tenho um gravado que ficou muito bom. Se eu já tiver esse gravado, eu só vou linkar ele para vocês, tá? E aí vocês já olham, já assistem ele lá e vão tirando as dúvidas. Na semana que vem a gente começa resolvendo esse exercício e tirando as dúvidas em relação a esse parâmetro. Beleza? Então, bom descanso para vocês aí e um bom final de semana. Tchau, tchau.